Música Investimentos, abertura de concursos e nova delegacia especializada foram as ações anunciadas durante a audiência pública realizada pela CPI da Alerj, que investiga o desaparecimento de crianças no estado. Participaram do encontro o secretário estadual de Polícia Civil, o corregedor-geral da corporação e integrantes da Acadepol. A melhoria no atendimento às famílias que buscam as delegacias quando um parente desaparece foi discutida. O secretário Alain Tornovski atribuiu a má qualidade dos serviços ao fato da Polícia Civil ter ficado desde 2007 sem grandes investimentos. Cenário que vem mudando na atual gestão, que tem investido em tecnologia, na compra de novos equipamentos e na especialização dos policiais. Todo aquele desleixo, abandono de gestões passadas, nessa gestão está sendo trabalhado, aplicado o recurso para melhorar a atividade da Polícia Judiciária. São milhões aplicados em tecnologia de investigação, tecnologia de perícia, concurso público, valorização do policial através agora da mensagem encaminhada pelo governador para manutenção da aposentadoria. Então é o revés de tudo que estava aí. É um novo momento em que a Polícia Civil está trabalhando duro, está de mãos dadas com os deputados que também querem o bem da sociedade e trabalhar junto para um melhor atendimento. Além dos investimentos, o secretário também anunciou a possibilidade de abertura de uma nova delegacia especializada no desaparecimento de pessoas na Baixada Fluminense. Além do funcionamento, já para o mês de outubro, do aplicativo Alerta Pri, que enviará, assim que forem notificadas novas ocorrências, uma mensagem com a foto dos desaparecidos para policiais e para a população em geral. Como lá fora, em outros países, você recebe um alerta informando a criança desaparecida, a foto dela, para que a população possa ajudar a encontrar essas crianças. Ao mesmo tempo, com a abertura de novos concursos, a gente vai ter a possibilidade de expandir a atuação da delegacia de desaparecidos da capital agora para a Baixada Fluminense. Isso é mais do que isso. A gente quer que o próprio plantão da delegacia faça esse atendimento, que tenha esse compromisso de atender as mães de crianças desaparecidas da mesma forma que atenderia a sua própria mãe. Esse é o caminho e é isso que a gente quer. A Academia de Polícia informou que disponibiliza aos servidores cursos de especialização não só em atendimento humanitário, como em direitos humanos e relacionamento interpessoal, mas que acaba esbarrando na falta de interesse dos próprios policiais em realizar a capacitação. Relator da CPI, o deputado Daniel Librelon, solicitou que a Secretaria envie a grade curricular dos policiais para que a comissão faça uma análise e possa solicitar alternativas para tentar ampliar no curso de formação básica a disciplina de atendimento à população. A nossa visão através dessa CPI é encontrar onde está o gargalo do mau atendimento, das causas não resolvidas e ouvindo hoje a Cadepol, a gente conseguiu entender mais ou menos na carga horária e na formação dos agentes, que são de 840 horas e quando assim questionado o tempo de formação na questão da qualidade do atendimento, e ela mencionou que seria 10 horas, por mais que existam outras disciplinas, 10 horas diante de uma carga horária total de 840, passa um pouco de 1%. Se o problema é o atendimento, então precisamos rever essa questão, nós estaremos através da relatoria desta CPI fazendo um apontamento, pedir até então a Cadepol que enviasse para a CPI, para a assessoria, quais seriam as disciplinas agregadas a essa qualidade de atendimento, até para entender, porque se o problema ele persiste, ele continua a crescer, então alguma coisa está acontecendo de errado. Presidente da comissão, deputado Alexandre Kinoploch, destacou o trabalho da Polícia Civil na elucidação do caso dos três meninos desaparecidos em Belforrocho. As crianças, segundo as investigações, foram mortas por traficantes da região. O parlamentar também destacou a importância do trabalho da comissão, que pretende, além de contribuir com a melhoria no atendimento às famílias, dar sugestões para fortalecer a estrutura da corporação. É importante deixar claro que a polícia fez um excelente trabalho, mesmo com diversas contra-informações, que o próprio tráfico criou para gerar, vamos dizer, problemas nessa investigação, mas conseguimos chegar a elucidar o caso. Em breve, o doutor Uriel vai fazer uma coletiva mostrando toda a questão, todo o caso. Foi importante também o secretário Alain mostrar que a polícia está investindo em questão de inteligência, a Polícia Civil é uma polícia de inteligência, então a gente viu que tem uma ascensão muito boa em investimento. E, por fim, vimos também que tem um déficit na questão da formação do policial e também na reciclagem dele. Então a gente precisa chegar aqui nessa comissão, dentro do relatório, a indicações que melhorem essa reciclagem e melhorem também a formação do profissional no que tange ao atendimento. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho